Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social Notícias. Faleceu o ator Luiz Gustavo, o Jucapirama de O Salvador da Pátria e o Vavá de Sai de Baixo aos 87 anos. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, morreu nesse domingo 19 o ator Luiz Gustavo Blanco, de 87 anos de idade. O sobrinho, Cássio Gabos Mendes, que também é ator, foi quem deu a notícia a todos pelas redes sociais. Descanse em paz, na luz, obrigado por tudo, meu amado tio, disse o sobrinho no Instagram. Filhos de espanhóis, Luiz Gustavo nasceu na Suécia em 1934. Desde a década de 1960, atuava na TV brasileira. Começou na TV Tupi. Em 1976, começou a fazer papéis em produções da TV Globo. Participou de diversas novelas, como Eras por Elas, 82, Titi, 85, O Beijo do Vampiro, 2002 e Joia Rara, em 2013. Entre os personagens mais lembrados, que o ator interpretou em novelas de destaque, foi o detetive Mário Fofoca, Beto Rockefeller, o costureiro Valentim. Mais dois personagens, com certeza, vão ficar na memória dos brasileiros. Jucapirama, de O Salvador da Pátria, quem matou o Jucapirama. E o Vavá, do Sai de Baixo, do Largo do Aroche, de 96 até 2002 no ar. E até hoje o público adora. Descanse em paz, Luiz Gustavo, Bloco Social, Notícias. Descanse em paz.